O Carnaval de Samora Correia vingou-se do mau tempo e saiu à rua este domingo à tarde. Um dos desfiles tinha sido adiado por causa da chuva, mas realizou-se debaixo de sol. Os carros alegóricos saíram como habitual de sede da Arcas, Roma Avenida ao Século, desfilando depois pelas ruas adjacentes da cidade. A plateia estava composta, ainda que com menos gente do que na terça-feira de Carnaval. A encabeçar o carro dos convidados vinha Marie, que participou num reality show, e mais discreto o cantor Melão, no mesmo carro. As coletividades e instituições da freguesia participaram no desfile carnavalês, que numa mistura de idades, igualdade de género e a Barbie foram alguns dos temas retratados. O comércio da Avenida ao Século manteve as portas abertas este domingo, a par da venda de farturas, pipocas, algodão doce e balões para as crianças. O Entrudo é enterrado esta noite a partir das 22 horas e termina este ano o maior carnaval do Ribatejo. Música 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 Carro do convidado, estás a perceber? É o carro! Carro do convidado, estás a perceber?